Perguntaste-me outro dia Sem saber o que dizia Eu menti naquela hora E disse que não sabia Mas vou-te dizer agora Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Namoraria, canta ou refia Choram guitarras Amor, ciúme, sensação Dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado Se queres ser o meu senhor E tens-me sempre a teu lado Não me fales só de amor Fala-me também do fado A canção que é meu castigo Existe para me prender O fado é tudo o que eu digo Mais o que eu não sei dizer Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Amoraria, cantam, refia Choram guitarras Amor, ciúme, sensação E lume, dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado Amor, ciúme, sensação Dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado